O que é isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos de montagem. É coisa de computador, gente. Só pode ser. Não pode ser de computador. Tu confessa, tua vagabunda. Confessa! Tu bom, essas fotos não são reais, Tu bom. É isso aqui. Esse bilhete que ele deixou aqui. Isso aqui é real? Aqui, ó. Para a família de corno, meu presente de despedida. Faça um bom proveito da vadia morre. Vocês merecem máximo. O que é isso, meu Deus? Não, ele tá louco. Ele enlouqueceu. Essas fotos foram produzidas. Gente, isso é um golpe. É uma farsa. Pelo amor de Deus, quem produziu isso fez um trabalho muito bem feito, Carminha. Porque eu posso jurar que essa vadia é você, Carminha. A minha mãezinha não faz isso. Sai, tem curaço de mim. Acaba com isso, garota. Joga limpo uma vez na vida que vai ser melhor pra tu. Esclarece isso uma vez. O Marcio. Ele é o pai do Jorginho da Águia. Não, mas isso até eu já desconfiava. Agora com essas fotos aí. Pelo amor de Deus, vocês não podem cogitar uma coisa dessas. Vocês não podem me acusar dessas atrocidades, meu Deus. Não tem nada pra cogitar aqui, eu piranha. São vocês, vocês são amantes. Não, Cunha, eu juro por tudo que é mais sagrado. É o Jorginho da Águia. Chega! Para! Chega! Confessa que tu me fez de otário esses anos todos. Confessa que tu roubou meu dinheiro. Que tu botou o Max aqui dentro pra sustentar aquele parasita. Pra casar com a minha irmã. Para, tua vagabunda, tua cadeira. Confessa! Não é verdade. Confessa. Confessa! Isso é coisa da Rita com o Max. Vou te matar. Eles, sim, estão juntos há muito tempo. Ai, Deus do céu! Mas ela não desiste! Não desiste, vagabundo! Me rompou. Foi a Rita. Foi a Rita que armou tudo. Foi ela que fez a cabeça do Max. Pra me envolver e me levar até a chácara. Ele me dopou. Ai, te dopou. Pra fazer essas fotos. Ai, te dopou. Pra me chantagear. Vem cá, fala pra mim. Foi por isso que eu saí dessa casa. Eles estavam me torturando. Eles estavam me enlouquecendo. Porque na foto parecia mesmo que tu era uma vítima, né, Carminha? Tu tá bem com cara de vítima nas fotos? Fala pra mim, hein? Eu vou matar essa desgraçada. Eu vou matar! Vai lá, deixa ela falar agora. Deixa ela falar. Não, agora eu quero. Agora eu quero ouvir ela falar. Porque ela já confessou que ela fez as fotos, né? Então eu quero ouvir uma história. Carminha. Carminha, pelo amor de Deus. Conta uma história pra mim. Conta uma história pra não te matar agora. Conta, Carminha! Eu vou matar essa desgraçada. Escuta a verdade. Aham. Eu sou uma vítima. Você tava com cara de vítima na foto. Conta mais, pelo amor de Deus. Conta. Pode parecer estranho, mas eu sou a vítima. Eu sou a Tofão. Eu vou te matar, Carminha. Pensa comigo, Carminha. Conta uma história pra mim. Para, Tofão. Conta uma história pra mim. Tá me deixando nervosa? Tá me deixando nervosa? Eu vou te matar. Para, Tofão. Eu vou te matar hoje. Conta uma história pra mim. Vai, Carminha. Vai. A única coisa que eu posso te dizer é que eu sou uma vítima. Se você quiser me jogar fora, você me joga. Mas eu sou uma vítima. É, Jorge, então vai certo. Tu é uma vagabunda. Tu é uma cachorra. Tu é uma cadela, entendeu? Agora tu vai embora da minha casa. Tu não vai levar mais nenhum centavo da minha família. Tu vai sair com a mão na frente e a outra atrás. Tu vai voltar a rodar a bolsinha na rua pra tirar um trocado. Bandida. Bandida! Você tá da fora, você pode me jogar. Vai, pega ela. Joga! Só que essa bandida aqui foi a mulher que te fez feliz esses anos todos. Que cuidou dessa casa, cuidou dessa família e realizou o sonho de todo mundo. Te deu teus filhos. Você não tinha filho. Te dei um casal. Tu irmão encalhada. Até que eu fiz, arrumei marido pra ela. Até a Muricy consegui fazer ela se livrar da nora cangaceira que ela detestava e detestava sim. Não era isso que vocês queriam? Ouvi a verdade? Pronto. Falei a verdade. E você sabe qual é a maior verdade de todas? Qual é? Que eu gastei os melhores anos da minha vida nesse subúrbio de merda. Aturando essa família cafona de quem tá aqui. O Max é pai do Jorge e da Agatha. Fala tua cachorra. Fala! Não falo! Isso nunca você vai saber. Nunca! Que importância tem de quem eles são filhos? Foi você que criou. Socorro! Quem que eles chamam de pai? Como que é? Não, Ana! Não, Ana! Destruíza! 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 Fira da mãe! Fala também! Tá louca! Você e o Max sabe o que vocês são? São dois parasitas! São dois merdas! Ficaram anos vivendo do nosso dinheiro! Agora você vai fazer tudo, irmã! Não vai ter dinheiro! Vai viver do quê? Pão duro! Vai rotar a bolsinha na zona, é? Volta pra sana, filha! Não é uma caquinha miserável. Não esqueça o que você tinha que fazer. Me agradecer! Me pagar milhões por arrumar um homem que te ature! Vazinha, bebezinha, mamãozinho! Vem fazer mozinho! Tão maternência! Seja mulher! Desgraçada, demônio! Opa! Chata, enjoada, óé! Cala a boca! Olha o que me dói, sabe o que me dói, Carminha? O que me dói a saber que eu fui a pessoa que mais errei nessa casa? É? Que sempre que eu ponhei, que eu comprei todas as suas mentiras! Por que era com fênis? Seja enche de medo, eu vou levar pro túmulo! Agora esse aqui, isso é vadia! Eu não vou levar! Tá bom? Você é um monte de merda! Não chama! Não chama! A minha mulher de velha! Você é minha mulher? Você é doente! E você é um galhudo! Cala a boca! Sabia não que a Muricy tem casa com o leleco? Sou a víbora! Desgraçada! Cala a tua boca, Carminha! Aí, Muricy! Chega! Vamos embora! Olha pro teu rabo! Chega! Olha pro teu rabo! Eu quero ver que você é louca! Deixa aqui essa louca! Meu Deus! Não! 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 Vai embora da minha casa, tua cachorra! Uma vagabunda! Não faz isso! Esse tempo todo me traindo aqui dentro, tu vai ver o que é bom pra tosse agora, minha filha. Tu vai ver. Cala a boca! Cala a sua boca, Carminha! Você tá me machucando! Eu te amo, tu fala! Para! Para! Não fala mais isso! Chega! Vai pra rua! Aí que tu merece ficar! Olha mesmo! Não faz isso comigo! Tô expulsando uma vagabunda de casa! Que nunca devia ter pisado aqui! Mas isso, o Pão não faz isso comigo, Tô Pão, pelo amor de Deus! Tô Pão! A minha bolsa! Eu nem peguei a minha bolsa! Tô Pão! Eu faço isso comigo, Tô Pão! Caraca, maluco! O que foi isso? Vocês ouviram? O Tô Pão disse que ela traia ele, mas com quem isso? Olha só, hein! Fala uma coisa pra vocês. Mona Lisa precisa saber disso e vai ser já. Tchau. Tchau.